Vamos, levante, lute! Vamos, levante, ajude! Vamos, levante, grite! Vamos, levante, agora! Que a vida não parou! A vida não para aqui! Sua Majestade, o Rei do Reggae no Brasil, Edson Gomes, que honra, tá fazendo essa entrevista contigo. A tua música, Edson, ela fala de protesto, ela fala de situação social, ela fala de amor. Ela abarca várias questões, né? Como é que é o teu trabalho em cima desse reggae e qual o papel do reggae na sua vida? O papel do reggae é passar uma mensagem que seja conscientizadora, para conscientizar aquelas pessoas que ouvem a minha música, levando, protestando contra as irregularidades do sistema, né? A maneira como os governantes nos governam, certo? Então a minha música, ela abrange todos esses caminhos, esses detalhes de uma sociedade totalmente perdida, né? Que nós chamamos de Babilônia. Edson Gomes, ele surgiu como um artista que cantava outros estilos. Teve momentos difíceis na vida, em que ele pensou até em desistir, mas ele sempre manteve a perseverança até chegar a gravar o primeiro disco. Se hoje é difícil para um artista independente, imagine na década de 70 e 80, né? Você lança o primeiro disco de reggae no Brasil, né? E nessa sua trajetória toda, que vem desde a década de 80, você lançou várias músicas que são emblemáticas, que se tornaram um hino. Como é que você enxerga essa sua influência, essa sua importância, dentro dessa trajetória do reggae brasileiro? Nós gostamos de história. E como eu sou um bom contador de história, né? As pessoas se interessam pela minha narrativa. Só que a minha narrativa, ela é extraída do livro, sabe, da Bíblia, né? Eu leio muito a Bíblia, eu leio a Bíblia desde 83. Então, a minha música é baseada nos ensinamentos bíblicos. O meu primeiro trabalho saiu com muita influência de Bob Marley. Mas eu passei a ouvir Bob Marley, Peter Toche. Eu passei a ouvir a galera do reggae, de Chiu Pouce, mas não com aquela visão de coletar ou de copiar coisas, entendeu? Eu não gosto disso, eu me privava de ouvir disso, de ouvir música, principalmente por essa questão de não me conduzir pela estrutura desses artistas de reggae, para a minha música não ficar alienada a esses artistas. O primeiro álbum, né, Reggae Resistência, já tem uma série de clássicos que até hoje são cantados por bandas do mainstream da música baiana e brasileira. Todo tormento já passou em minha vida Tudo é amor, não esperava que eu não, meu dia Foi aí que ele trilhou toda essa carreira brilhante e que poderia até, né, mas eu acredito que ainda dá tempo de ser ainda muito mais reconhecida como um artista de extrema importância, de grande importância para a cultura do Estado da Bahia. Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Estou na tua Estás na minha Malandria Malandria Estou na tua Estás na minha Malandria 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 Malandria